Vocês sabiam que eu e Manoel e nós temos a nossa marca? Sim, gente, a Fozzi. E tá rolando Black Friday, com descontos até 80%. Exatamente. Primeiro link aqui na descrição. Clique, corre e vai adquirir o seu Fit Fozzi. Posso entrar? O que você tá fazendo, Nicole? Não é minha esposa. Por quê? Eu sou um tempo pra casa da Ronda U. Por quê? Por que você tá arrumando as coisas? Eu sou uma pessoa com a Manoel, velho. O que é que tá? Não tem quem é a Manoel? Cara, ela só fica com os anelos. Só fica as anelas, as ligações, as anelas, as anelas, as anelas, as anelas, não tem mais. Tá, eu concordo, mas isso é motivo de você querer ir embora? O que é? E teus pais? Não, eu vou embora. Meus pais já... Eu vou falar que eu vou passar lá por tempo pra casa de uma amiga minha. Tá, como assim? É a tua casa, mano. Amanda, não. Não mais. A Manoel tá insuportável. Você tentou conversar com ela? Ai, eu vou gravar com os anelos. Eu vou gravar com os anelos. Manoel, vamos sair. Ai, eu vou ter ligações com os anelos. Ah, os anelos, os anelos, os anelos. Tá, eu sei que a Mano tá assim, mas você tentou conversar com ela? Tentei, mano. Tentei conversar. A gente discutiu, a gente brigou. Tipo assim, eu não tô embora de casa. Eu tô, eu vou simplesmente passar um tempo na casa da Mano. E é isso, eu não vou falar isso. Se eu precisar de alguma coisa, amiga, vão na academia comigo? Ela vai. Amiga, vamos sair comigo? Ela sai, vamos comer, vamos fazer alguma coisa? Ela sai, mas não é não. Fica nessa p*** dos anel. Então eu vou ir, vou arrumar minhas coisas, é isso. Você falou com os teus pais? Cara, eu não vou falar com os meus pais que é por conta disso. Vocês vão me achar uma idiota. Tá, e você vai falar o quê? Você vai passar um tempo na casa toda uma amiga? Eu vou falar que você não, ela tá sozinha em casa, que eu também ir lá com ela. Não consigo, eu não vou dar uma desculpa, eu não consigo. Cara, não é motivo de você ir embora de casa. Pô, ela é tua irmã. Pois é, ela é minha irmã e tá decidindo. Ei, é a tua casa também. Amanda, relaxa. A gente se resolve um dia, se ela tanto faz pra mim. Eu só preciso de um tempo. Não, eu sei que não é tanto faz pra você, porque você se importa. Ela, apesar de uma coisa minha, apesar de mim, eu não estiver aqui, daí ela vai sentir. Óbvio, aí é a hora que ela vai sentir. A gente vai nos anel. Ah. Gente, é o seguinte, a gente tá indo, Amanda Morena tá comigo, aí depois ela vai... Vou pra casa. Vai pra casa dela. É isso. Já meio que avisei a Amanda Loura, eu falei que eu tô indo pra casa dela, ela não sabe que eu vou ficar lá. Você não falou pra ela que você vai ficar lá? Ah, eu falei que eu dormi lá hoje, mas não que eu ia ficar lá, eu não sei, ai, mano, não sei de nada, eu tô estressada. Você tá fazendo isso no calor da emoção, né? Ah, o que calor da emoção, mano? Fica do lado da Emanuele. Eu não tô do lado da Emanuele. Até porque eu não concordo com as atitudes dela. Tá, mas enfim, gente, eu tô indo. Ai, ai. Você tá louca que eu não colhe? Tipo, eu tô muito louca. Amiga, eu vou ficar aqui, não sei quantos dias. Quê? É. Mas tem um pouco que você não vai vir aqui em casa mesmo. Não, mas é sério, eu não tô zoando. Mas aí eu vou ficar, tipo, vários dias. Amiga, eu não sei quantos dias eu vou ficar lá, só que tipo, ah, tomou a mão dela em casa, eu preciso avisar e falar, 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 falar. E eu falei que você tá uma amiga que sozinha em casa, que podia pedir pra mim de mim aqui em um dia. Ela nem falou direito, que é mãe. Se eu falasse pra minha mãe, Tô indo porque a Emanuele, ela vai me assustar. E aí, ela ia me achar uma retardada, assim. Até porque... Não. É uma loucura. É, eu vou. Você sabe que não veio mandar até com as zonas, né? É um rolê, que chata, ela sai, não fala. Cara, até a academia, que eu tava mal focada, tipo assim, ah... Ela não tá indo. Ela tá muito chata. Tá um saco conviver com ela. Eu, é. Tipo assim, vamos tomar um sorvete, sair e comer um lanche. Até pra trabalhar, gravar, tá atrapalhando. É, e até, tipo, cara, eu não sei se... Mas você não tá conversando com ela? Já, já. Você já conseguiu conversar com a Emanuele e resolver as coisas? Se a gente começa a conversar, a gente discute. A gente começa a brigar, aí começa isso, começa aquilo. E a Emanuele sempre acha que tá na razão. Aham. Aí a gente começou a brigar feio e tal, daí eu vim pra cá. Só que, tipo assim, tipo... Não é, eu não tô fugindo de casa agora, mano. Eu tô só, sabe, preciso sair de lá um pouco. Sei lá, mano, se ela precisar de alguma coisa agora, ela não precisa não, então. Claro, mas... Ela virou as coisas pra todo mundo. Esse é o complicado, cara. Porque daí, tipo assim, todo mundo tem que estar atrás dela. Aí ela não faz nada pra ninguém, não ajuda ninguém. Pô, eu não sou uma amiga dela, tá ligado? Eu sou irmã dela. É, eu sou a irmã dela e, tipo, ela tá fazendo isso com a própria irmã, sabe? É, eu tô com a irmã que chata. Mas já tá... Por que você não liga com a senhora? É, você pode... Sei lá, você pode tentar falar com ele. Você não dá o que usar ela. Sei lá, às vezes ele pode conversar com ela, talvez ela escute. Já que ela só escuta ele, que é o palmanado, tudo que ele pede, ela faz. Liga pra ele. É uma boa ideia. Tá, eu vou ligar. Não fiquem falando atrás e... Tá bom, vai. Tomara que ele atende. Ele é meu amigo por causa dela. Tenta não brigar. Converse normal com ele. Alô? Oi, Zanella. Sou eu, a Nicole. Tô ligando pelo celular da Amanda. E aí, Ninho, tudo bem? Cara, mais ou menos. Eu preciso falar um negócio sério contigo. Ah, por quê? Seu namoro tá atrapalhando em tudo na vida da Emanuele. Namoro de vocês. Não é como assim? Eu fiz alguma coisa. Não, você... Eu fiz alguma coisa pra ela, pra você. Você, eu não sei se fez. Eu não sei, mas tipo... Cara, é coisa de trabalho. Tipo, Emanuele, vamos comigo na academia. Ah, eu não quero. Emanuele, vamos sair, comer o lanche? Não, eu vou ficar em cá, eu vou usar nela hoje. Emanuele, eu vou fazer... Não, usar nela, usar nela, usar nela. É tudo isso, velho. Tipo, eu sei que às vezes você nem tem culpa, mas... Às vezes ela te escute se você falar com ela. Eu sei que você, tipo, namorando em distância, que... Que, sei lá, né? Tipo, é difícil. Você se sente em saudade, não se vê direto. Mas, pô, tá afetando em tudo isso. Mas... O que você quer que eu faça? Não sei. Às vezes eu converso com ela. Fala que, tipo, eu... Sei lá, eu tô mal e fala que... Não pedi pra você terminar com ela, Zanel. Você ouviu eu pedindo pra você terminar? Mais ou menos. Fala com ela, tipo, porra, tipo... Entre linhas e... Tá, mas... Você gosta dela, não gosta? Pra caramba, não. Então, meu bem. Seu namorinho tá atrapalhando a vida pessoal dela. Tá atrapalhando a amizade, a família, o trabalho dela. E aí, você vai fazer o quê? Nada? Se gostasse mesmo dela, tipo, você ia fazer alguma coisa. Ia tentar falar com ela, conversar com ela. Se precisar, terminar com ela. Não é pra que terminar, cara. E não tá atrapalhando, que é, tipo... Sabe, eu não sei, cara. Eu gosto demais de sua irmã, você não gosta de mim. E, cara, é a de ser assim. Você não tem... Virar e falar, tipo... Manter um negócio do normal. Eu não sei, tipo... Tá. Você não vai fazer nada, você não... Como é que eu e tu uma dessa? Porra, a culpa não é minha também. É, eu vou. Tá, tá bom, Zanella. Você não vai fazer nada? Fechou, então. Tá, tá bom. Fechou. Tchau. Viu? Não adianta, não adianta. Mano, ele é muito teimoso. Você é muito besta. Nem pra ele pegar e falar, tipo, assim... Ah, vou tentar... Cara, você nem falou de terminar. Exatamente. Era só... Era só... Era só... Pra ele conversar com ela. Nós dois. Um prende o outro. Ai, que... E como... E agora? Nem um pouco. Gente, é o seguinte. Tô sozinha em casa. Tava eu, Amanda Morena e a Nicole sozinhas aqui. A gente acabou discutindo. Eu e a Nicole por conta dos anelos. Ela tá com drama, inventando coisa que eu não saio mais com ela. Que eu não dou mais atenção pra ela e blá, blá, blá. E ela, tipo, a gente discutiu, gente. E eu tava aqui, tipo, no escritório sozinha. Fechei a porta, porque, enfim... Preferi ficar sozinha pra gente parar de discutir. Quando eu saí do escritório, eu fui procurar ela. Fui falar com ela, fui falar com ela e com a Amanda. Nem ela e nem a Amanda estão em casa. Eu não sei onde elas estão. Elas saíram sozinhas. Ninguém me avisou. Não sei como eu vou descobrir onde a minha irmã tá. Só que eu preciso conversar com ela, tipo... Gente, é sério. Eu juro. Eu tô muito preocupada. Eu não sei o que fazer. Porque eu já procurei ela por tudo. E ela não tá em lugar nenhum. E é isso. Eu não sei. Eu não sei se ela saiu e, tipo... Sei lá. Foi tomar um sorvete com a Amanda, mas eu também não sei se ela saiu, fugiu, sumiu. Por conta da nossa briga, por conta que a gente brigou. E é isso. Eu tô preocupada. Eu vou tentar dar um jeito de saber onde ela tá. Porque, juro, gente, a gente não está sozinha. Tá sem meu pai e sem minha mãe. Ela saiu, provavelmente, sem avisar eles. Então, querendo ou não, é perigoso. Gente, é o seguinte. O Zanella tá me ligando. Eu espero que o meu irmão não tenha feito merda nenhuma. Oi. Oi, Bíblia. Tô bem. Tô bem. E você? Ah, mais ou menos. Tipo... Acabei de acordar e... Acordei com a ligação da sua irmã, cara. A minha irmã te ligou? Uhum. Falando um monte de coisa. Tipo... Sei lá. Eu achei melhor eu te ligar pra te falar. Porque... Depois sobra pra mim e, sabe, eu não quero ter nada a ver. Tipo... Seu irmã me ligou falando que eu meio que tirei toda a aliança, sei lá. Tipo, a amizade que vocês tinham. Se eu não dar mais atenção pra ela. E pra, tipo, a gente terminar. Não entendi. Ela ligou me tirar a boca. Ela... Ela pediu pra você terminar comigo? Uhum. Tá. E o que você falou pra ela? Como assim? Não. Eu falei... Como assim? Eu não vou terminar do nada. Tipo, não tem sentido. Eu gosto pra caralho de sua mãe. Eu não vou terminar assim. Aí ela ficou bravo comigo e tirou. Tá, calma. Pera. Eu vou falar com ela. Eu vou tentar resolver isso. Só, tipo, sei lá. Se ela te ligar ou começar a falar pra você terminar comigo, ignora ela. Vai acontecer alguma coisa? Tá tudo bem. A gente brigou meio feio. Ué, mas por quê? Porque ela fala que eu não dou mais atenção pra ela. Que agora é tudo você, você, você e blá blá blá. Só que, mano, eu já tentei explicar pra ela que é um relacionamento à distância. Que às vezes, tipo... Sei lá, a gente fica em calo. Eu fico bastante no celular. Mas é isso. Só ignora ela, Júlio. Não presta atenção no que ela tá falando. E você não vai terminar comigo, né? Não, eu não vou, né? Ai, tá bom. Eu vou tentar resolver. Gelou o coração? Ai, você é um idiota, né, Zanella? Ai, tá bom. Tchau, eu vou tentar falar com ela aqui. Ignora ela, tá? Não é pra você terminar comigo. Eu não vou terminar, tá? Cara, relaxa. Beijo. Tá? Beijo. Gente, eu não acredito que a Maria Nicole fez isso. Ela simplesmente ligou pro meu namorado e pediu pra ele terminar comigo. Qual que é o problema dela? Ela tá surtando já. Gente, juro, é sério. Eu sei que a gente se distanciou nesses últimos tempos. Mas não quer dizer que, tipo... Sei lá, ela tá fazendo drama. Ela tá exagerando. Ai, agora ela literalmente fugiu de casa, não sei, pra eu ir atrás dela e pedir desculpa. Eu não sei o que ela quer. Gente, eu acabei de lembrar que tem um aplicativo no meu celular que dá pra ver a localização da minha irmã. Eu vou filmar aqui pra vocês, vai tá borrado, porque eu não posso mostrar, né, a localização nem nada. Mas tá mostrando que ela tá na casa da Amanda. Eu não acredito. Gente, é sério. Ela tá em movimento. Enfim, eu sei que vocês não conseguiram ver nada aí, mas eu consigo ver a localização dela. Consigo ver onde ela tá. E consigo, inclusive, ver até o horário... Desde tal horário, qual horário que ela tá na casa da Amanda. Não faz muito tempo que ela tá lá, que ela chegou. Mas é isso. Pelo menos eu descobri onde ela tá. Eu vou pedir um Uber e eu vou ir atrás dela. Primeiro que, tipo assim, ela tá sozinha com a Amanda Morena. E segundo que eu vou tentar resolver isso logo pra acabar com essa treta de vez. A gente é irmã e eu acho que, tipo, não tem como a gente ficar brigando toda hora, 24 horas por dia. Juro, nem tudo a gente grava pra vocês. Mas tem brigas aqui dentro de casa por conta dos anelos super desnecessárias, que a minha irmã exagera muito. Eu vou atrás dela, vou pedir um Uber e quando eu chegar na Amanda eu gravo pra vocês. Galera, acabei de chegar aqui na Amanda. É, tô aqui na frente da casa dela. Tô esperando a mãe dela abrir pra mim, que eu mandei mensagem pra mãe dela. Vou chegar lá e vou tentar conversar com a Nicole e trazer ela de volta pra casa. E eu espero que essa treta acabe logo, porque nós somos irmãs, a gente trabalha junto, faz tudo junto, não tem como ficar assim. Ainda mais por conta dos anelos, tipo... Nada. Gente, deixa eu falar. Tipo assim, eu queria muito que a Nicole pudesse ficar aqui. Na verdade ela pode, a minha mãe deixou tudo, só que eu não quero ver as duas brigadas desse jeito. Tipo assim, ela simplesmente saiu da casa dela, gente. Tipo, não tem como. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar na Nicole e vou falar pra ela, tipo, que a minha mãe não deixou, mas ela ficar aqui, sei lá, eu vou inventar alguma desculpa. Porque, tipo, não tem como, gente. Ela, imagina, tipo, a minha mãe deixou e tudo. Eu quero que ela fique aqui. Ela é minha amiga e tal, eu quero ajudar ela. Só que, gente, ela ficando aqui não vai ajudar em nada. Ela precisa, tipo, enfrentar e falar com a Manu. Não sei, talvez a Manu, ela falar com a mãe dela, pra a mãe dela falar com a Manu. Não sei, então eu vou inventar alguma desculpa. Sei lá, falar que vou ter que sair, que não vai ter como ela ir junto. Porque eu falar que a minha mãe não deixou do nada vai ser bem esquisito, né? Até porque eu falei pra ela que minha mãe deixou. Mas, então, eu vou falar que, sei lá, que eu vou sair, que não vai ter como ela ir junto, que não vai ter mais como ela ficar, que minha mãe acabou de me avisar. Enfim, porque eu não quero ver as duas brigadas. Não quero mesmo, então eu vou tentar ajudar desse jeito. Vamos ver. Nicole, posso falar com você rapidinho? Pode. Não, não precisa. Não, amiga, não tem problema, Manu tá aqui. É... Fui falar com a minha mãe. E, assim, tipo assim, minha mãe deixou você ficar aqui e tal, só que hoje, entende? Tipo, ela falou que ela se coloca no lugar da sua mãe, sabe? Tipo, ela não ia gostar. Você coloca com a sua mãe, né? Claro, Nicole, do nada, você ia ficar aqui uma semana aqui. E até ela mesma perguntou. Ela não ia passar despercebida, você não ia passar despercebida ainda, cara, tá bom. Entendeu? Tipo, ela falou que não tem problema nenhum você ficar aqui, só que, tipo, você coloca no lugar da sua mãe, que, tipo, ela não ia gostar se fosse com ela. Entende? E que não tem problema você ficar hoje aqui, mas agora ficar, tipo, um tempão, né? Mas a minha mãe ainda percebeu. Não, velho, mas a minha mãe, ela tá com medo da sua mãe ficar brava com a minha mãe. Sua mãe ainda vai perceber, você não vai ficar no seu trabalho, todo o estudo. É, e eu estudo, você estuda. Tipo, é... Tá bom. Tipo, real, eu queria que você pudesse ficar aqui, mas... Tá bom? Não, amiga, então eu não vou ficar aqui. Com certeza? Não, se você quiser ficar aqui hoje, não tem problema. Não, não, eu vou pra casa, eu tenho que me dizer o que não é, eu não falo. E tenta conversar com a sua mãe também. Não, eu também tô falando com a sua mãe. Exatamente. Ela pode falar com a sua mãe. Ela pode falar com a sua mãe. Ela pode falar com a sua mãe. Não, eu imagino. Não tem. O que você tá fazendo aqui? Você achou que eu não ia descobrir que você ia vir aqui? Quem falou a cara que eu tava aqui? Eu não falei nada. Ela não falou nada, as duas. Nenhuma das duas. Não, óbvio que não. A gente tá tentando te convencer. O que você tá fazendo aqui? Você vai fugir de casa agora? Trouxe até mochila? É, tem mais coisa que eu tô falando de lá. Como assim? Você vai ficar aqui um tempo, por quê? É, porque eu quero ficar aqui um tempo. É sério? Que você vai fazer todo esse drama por conta dos anel? Não, eu não tô nem aí. Mano, você veio aqui na casa da Amanda. Você não sabe nem se a mãe... Você não sabe nem se a mãe da Amanda que é você aqui. Ela já falou com a mãe dela. Eu já falei. E você acha isso bonito? Ela fugir de casa. Tá, mas ela me arrumou. Ela tá ligada, eu não concordo. Eu concordo, mas... A gente, como a gente não concorda com essas atitudes? Vamos conversar sério aqui, né? Você não tem mais 10 anos de idade. Você não tem mais. Pois é, você parece que tem. Eu namoro e você tem que aceitar que agora nem a minha atenção não vai toda pra você. Manoel, eu não quero a sua atenção, meu amor. Ah, você quer o quê? Não, porque você tá atrapalhando o seu trabalho. Quem trabalha com você sou eu. Tá atrapalhando a sua vida pessoal. Infelizmente, a sua vida pessoal também tem eu. Então, não é só questão de dizer, ela não tô nem aí. Quando vocês só ficavam, até que tipo, ok. Você falava com ele, ficava ligação com ele. Isso não chegava a atrapalhar a sua vida. Só que agora tá atrapalhando. Inclusive, tá me afetando, a gente só briga. Eu vou conversar com você. Falando com os anelos. Manoel, vou fazer alguma coisa. Falando com os anelos. Vou fazer ligação com os anelos. Live com os anelos. Então, pronto. O dia que você precisar de alguma coisa, você chama os anelos também. E você acha que você resolve isso simplesmente vindo pra casa da Amanda? Ela não vai descobrir. Fica tranquila, né? A mãe é muito boba. Ela vai saber que eu tô aqui, só que pra passar uns dias na casa da Amanda. Não pra por causa disso. E a mãe não vai deixar você ficar aqui. Nicole, vamos voltar pra casa? Vamos voltar pra casa? Vamos voltar pra casa? Eu vou ficar aqui. Pelo menos uma semana, eu vou ficar aqui. Você vai ficar aqui uma semana? Vocês concordam? Tipo, eu não tô entendendo vocês. Na verdade, eu não concordo com nenhuma das duas, né? Nenhuma tá certa. Como essas atitudes são erradas, a Nicole é de querer fugir de casa. Ah, agora você vira uma filha rebelde. É, filha rebelde. Irmão é rebelde. Ok, é assim? É, é assim. Então, aliás, eu vou embora, tá? Cuida dela, pelo menos. Tá bom. Tenta conversar com ela. Tá, relaxa. Eu tô indo embora. Tá bom, tchau. Você ouviu, que eu tô indo embora, né? Tá, pode ir. É sério isso, gente? Manara, tchau. A gente tem que fazer. Até a sua. Gente, acabei de chegar em casa. Como vocês viram, eu fui lá à toa. Não adiantou nada eu ir falar com ela. Juro. Eu tô... Sei lá, eu tô me sentindo mal. Talvez ela tenha razão que... Eu tô deixando tudo de lado por conta dos anelos. Mas eu não acho que a solução disso seja eu terminar com ele, né? Eu acho que o certo seria eu começar a saber dividir as coisas. Saber dividir o meu namoro, saber dividir a relação com a minha irmã, o meu trabalho. Eu vou contar pra minha mãe, que a Nicole tá na Amanda. Provavelmente a minha mãe vai mandar ela voltar pra casa. Independente se ela voltar hoje ou amanhã ou daqui a pouco, sei lá. Eu vou, sei lá, fazer alguma surpresa pra ela. Não sei, alguma coisa que ajude ela a me desculpar e a gente esquecer tudo isso. Tchau, amiga. Beijo. Obrigada, viu? É. Ai, ai. Beijo, amiga. Beijo. Tchau, obrigada, viu? Se cuida e comece com a sua mãe, já vou lá. É uma coisa delícia. Pronto? Tchau, amiga. Beijo. Se cuida. Gente, é o seguinte. Eu tô vendo pela localização da Nicole. Ela acabou de chegar aqui em casa. Pelo jeito, ela voltou. Juro, que alívio. Ela acabou de chegar. Gente, a minha irmã voltou pra casa. E eu fiz uma surpresa pra ela que eu falei que eu ia fazer. Eu preparei um vídeo. Eu vou lá mostrar o vídeo pra ela. E eu espero que com esse vídeo nosso, ela me perdoe. Sabe? Porque eu acho que independente de tudo, de briga, de tudo, eu concordo que eu tô um pouco errada que eu, sei lá, às vezes eu não sei dividir as coisas. Dividir o meu namoro com o meu trabalho. Dividir o meu trabalho com a minha relação com a minha irmã. Então, eu acho que eu tô arrependida. Vou pedir desculpas pra ela. E como pedido de desculpa, eu fiz esse vídeo que eu vou lá mostrar pra ela agora. E é isso, eu espero que ela me perdoe. Nicole? O que? Você voltou pra casa? Eu não sei, Mané. Se eu voltar pra casa, se eu ficar, o que eu vou fazer? Tá, eu tenho duas coisas pra te falar. Primeiro, me desculpa. E segundo, olha o que eu te mandei no WhatsApp. Eu preparei uma coisa pra você. E aí, você vai me desculpar ou não? Mané, eu não sei o que eu quero te falar, cara. Eu te desculpo, mas... Então, vem pelo menos me dar um abraço. Fala com o Zanella, fala com ele. Sei lá, fala com ele. Se resolva, tipo, muda. Tá bom, eu vou mudar. Fica tranquila. Tchau. 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 Tchau.